FALTA POUCO, FALTA POUCO Estou nervosa, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Não tem mais jeito, vou desmaiar no palco Olhem só gente, a bagunça que nós fizemos aqui nesse camarim, vocês não tem ideia Essa aqui é a minha mala, praticamente me mudei pra cá, não reparem A música, anos 80, claro, podia faltar Olhem que luxo, essas lugezinhas, que belo, eu fico me achando uma atriz gente Impossível um negócio desse Aqui tem alguns costumes de cena, não sei se é costume de cena Não sei o que é isso, é um kimono? Que diabo é isso? Aqui Thaís, que ainda está induzando aqui, Thaís Oh meu Deus, que é minha irmã Laura Esprezione facial É ginástica Então gente, eu vou contar a história pra vocês, tá? Tanto vocês não vão assistir, né, meu espetáculo, claro Vocês estão me olhando aí no Youtube, sei lá, onde é que vocês estão, qual parte do mundo Então, ó, o espetáculo é o seguinte, a história é o seguinte Eu, meu nome é Laura, tá? Eu sou uma mulher rica Illusion Sonha Alice, né, que eu sou rica Sou solteira E minha irmã, minha irmã Beatriz Olha ali a Beatriz, fazendo foto sozinha Quer me arranjar um marido? Pode um negócio desse Porque eu sou muito tímida, entendeu? Eu não sou capaz de arranjar um marido sozinha, né? Então, nós pegamos esse pato, essa vítima, pra poder casar comigo, né? Coitado, uma mala sem alça, né? Como é que pode? Então gente, manca pouquinho Manca pouco Tô nervosa Daqui a pouco eu vou, na próxima página do palco, vou mostrar atrás das coxinas o que aconteceu aqui no teatro Goldoni Até mais Cosa hai da dire dell'allieve? Come siamo andati noi? Male, molto male Però penso che stasera, insomma, forse per quella fortuna, lo stellone che aiuta i principianti e i negati Magari, insomma, portarsi che venga uno spettacolo gradevole Speriamo, speriamo Speriamo, speriamo, anche perché se no non vi pago Eh, infatti Molta merda Molta, molta merda, molta merda Ce n'è bisogno ja ajah Sima, sou Dietrich Standin e lot Dietrich E' altda Boge da Chininha Oh... Bella E da quando? Non t' Michelle, Davide Ah abajo Io no Se che anche a Ricciare ha ate un gran buffon Yoi yak Vi dici un pochino Dove posso cremare i soldi No, signora Non so mica Una di quellature Ma cosa dice mai signora Cleo E aí, olha, os acordidores voam os soldados, não são? Não me dão tudo que servem para você? Mamãe, senhora Cleota, que diz mais? Sim, os olhos são bem, davvero. Certo, não é verdade. Mas não é verdade. Pense um pouco se todos os pensionados fossem com ele. Não sou como eu, eu reconheço. É, por fortuna. Sim, senhora, por fortuna. O pecado sou eu, eu sou. É contenta? E se que? Mas dessa declaração, dessa confessione? Não vê que faço de tudo para acontentar ela? Sim, sim, de tudo. Melhor que daria os soldados que devem. Ah! Visto? E... Que esposa? Eu conheço? Não acredito, mas você não conhece? Forse? Bada, forse? Mamãe, agora? É uma das duas fessões que as perdi? Mamãe, mamãe! Mas se está que não me piace ou que eu não conheço a ele? Eu adoraço a mamãe. Porque? Tu não o conhece? Eu não. Mas ele conhece a te. E se? Sarebbe um matrimônio combinado. Tá, combinado sim. Mas eu digo que ele será um matrimônio combinado. Queira que acompanha os outros... Porque é uma boa dona. Porque é uma boa dona. Lei não me parece um valerão de que mora. Eu acredito que... Queira que ele é um matrimônio combinado. Eu penso que ele é um matrimônio combinado. Queira que eu não conheço. Queira que eu não conheço. Queira que eu não conheço. Queira que eu conheço. a gente que tem coratada ai não! daqui a pouco oi pessoal porque é bom que é minha vez de entrar no palco de zumbido o palco é tão grande tô quase no gelada ai meu Deus que emoção vou mostrar pra vocês esse pessoal aqui atrás se deve ser subido que é animada que é animada oi pessoal mostra um pouco aqui do teatro pra vocês ó já terminei minha apresentação não esqueci nada, ainda bem o público deu umas risadinhas eu acho que eles se divertiram né gente eu espero tchau 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 tchau